Salve galera, bora, bora jogar hoje Injustice E vamos aqui apanhar um pouquinho no game Vamos ver, dar um random aqui Vamos jogar no médio né, que Senão eu vou apanhar mais ainda Injustice 1 Eu tenho negócio para atender Ai calma, calma, calma tio Boa, ai E caramba, na hora que eu pulei Filho da mãe, ainda pegou Olha o que Candango Calma aí Que isso tio, calma mano Caraca, me arrebenta Eita pô Filho da mãe Isso vou nem gastar a barra aqui é uma pancada agora aqui ela que a gente gastar em o filho da mãe calma aí véi nossa errei tudo aqui nós sim aí boa 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 foi boa mas não é né mas tá bom bora trocar de personagem que agora um ver com o vamos ver com coringa bora trocar que a skin e contra o deathstroke beleza bora lá então é mais ou menos bom aquela ali mas oi 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 nossa filho da mãe e isso tio calma ele Pelo menos ajuda aqui, hein? Caraca! Não, velho. Aí, tio. Caramba, velho. Que isso, mano? Ah, filho da mãe. Boa. Aí. Matou, matou. Boa. Victory. Boa. Obediante, rapaz. Ah, não. Ok, retry. Vamos colocar aqui um player select. Vamos fazer um random. Vamos lá, random. E random. Harley Quinn. Bora ver aqui. Superman versus Harley Quinn. O que é isso? Calma aí, tio. Caramba, Harley. Calma aí, velho. Toma na orelha. Poxa. Caramba. Nossa, peco da tia Harley aqui, velho. Boa. Joga. Ah, caramba. Defende, defende. Boa. Ah, filha da mãe. Caramba, Harley. Calma aí, velho. Olha que filha da mãe. Vamos usar o máximo aqui, vai. Bora. O máximo que tinha ali disponível. Arrê, velho. Boa. Isso aí, galera. Valeu. Falou.